Hello, galera! Vídeo novo no canal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo! E hoje eu vim trazer um produtinho milagroso pra vocês. É o shampoo Johnson's Baby, tá? Johnson's & Johnson's, tá? É o pH balanceado. É aquele tradicionalzinho mesmo, tá? O primeirinho que saiu aí, sem com muita frescura. Esse aqui é aquele que tem o pH balanceado. Gente, esse bicho aqui faz milagres. Então eu vim trazer pra vocês mil e uma utilidades. Não, mil e uma é demais, né? Vim trazer algumas utilidades pra vocês usarem esse shampoozinho e salvar a sua vida. Então bora lá aprender. Gente, a primeira utilidade que esse bichinho tem aqui é como esfoliante facial. Se você não tem esfoliante, se o esfoliante acabou, enfim, você tá no desespero, você tá com a pele muito oleosa, eu vou dar uma dica que vai salvar a sua vida. Você vai colocar uma quantidade desse shampoo em um recipiente. Pode ser uma colher, uma colher e meia, tá? Se você for esfoliar seu rosto, uma colher, uma colher e meia é o suficiente. Se você for esfoliar o rosto e algumas partes do seu corpo, como o cotovelo, o joelho, essas partes mais grossas, Então você coloca duas colheres, tá? Pra ser o suficiente. E você também vai colocar duas colheres de açúcar, tá? Se você colocar duas colheres de shampoo, você coloca duas colheres de açúcar. Se você colocar uma colher e meia de shampoo, você coloca uma colher e meia de açúcar. A mesma quantidade de shampoo, você coloca de açúcar, tá? E aí você vai pegar, vai dar uma leve misturada. Não mistura muito, que é pra não derreter demais o açúcar. Dá uma leve misturada. Você vai pegar esse produto com as pontas do dedo e você vai fazer movimentos circulares no teu rosto, tá? Nariz, olho... Aliás, evita a região do olho, tá? O olho que eu falei aqui embaixo. Não vai passar dentro do olho não, gente, pelo amor de Deus. Não é que o shampoo vai fazer a adeia, mas não vai ser legal açúcar no olho não. Voltando. Então você vai fazer movimentos circulares no teu rosto, tá? Bochecha e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Depois que você esfoliou todo o seu rosto, tudo, 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 você vai pegar água corrente e vai dar uma leve enxaguada no teu rosto. Enxágua, enxágua, seca bem e você vai ver que vai controlar a oleosidade do seu rosto. Sem falar que você, com essa esfoliação, você vai estar fechando aqueles poros abertos, sabe? Aqueles buraquinhos que ficam na pele. Então, você fazendo essa esfoliação, você vai estar fechando os teus poros, estimulando pra que eles fechem. Vai estar limpando eles. Vamos para a dica número 2. Dica número 2 é parecida com a dica número 1, porque ele é um shampoozinho que você vai usar pra lavar o seu rosto. Chegou no fim do dia, você tomou aquele banho, ao invés de você lavar seu rosto com um sabonete normal que você lava sua pele, procure lavar com o sabonete Johnson's Baby, tá? Por quê? Porque, como eu disse, ele tem o pH balanceado e ele vai diminuir a oleosidade da sua pele. Então, você lavando toda noite o seu rosto, antes de dormir, com esse shampoo, eu tenho certeza que a oleosidade da sua pele vai diminuir. Você vai deixar de ter um rosto bem menos oleoso. Então, a dica número 2 é basicamente um complemento da dica número 1, que é pra você lavar o seu rosto com esse shampoozinho. Dica número 3. Você também pode usar o shampoo Johnson's Baby como removedor de maquiagem. Isso mesmo. Você vai pegar uma pequena quantidade de shampoo, aí vai depender do teu recipiente. Se você tiver um vidrinho vazio aí, você coloca uma quantidade de shampoo, a mesma quantidade de água, dá uma misturada nos dois. E você pode usar como removedor de maquiagem. Você põe um algodãozinho, ó, e vai passando, vai passando, porque ele não arde o olho. A maioria dos componentes desse shampoo aqui também tem demaquilantes, tá? Em água micelares, então é muito bom. Além disso, ele vai fazer uma limpeza bem profunda aí e não vai arder teu olho. Então, você pode ficar tranquila, pode remover a maquiagem do olho, do rosto. E eu super recomendo, porque vai deixar a sua pele limpinha, sem oleosidade, como a gente já viu aqui anteriormente. A dica número 4 também é muito boa, falando em maquiagem. Além de limpar o seu rosto, esse queridinho também limpa pincéis. Isso mesmo, você pode usar ele pra lavar os seus pincéis de maquiagem. Então, você coloca eles numa bacia, põe um pouco de shampoo, e aí você vai esfregando as cerdas. Ao invés de você usar qualquer outro tipo de sabão, você pode estar usando o shampoo de Onsons Bailey. Vai deixar tudo limpinho, bonitinho, e você vai poder usar seus pincéis novamente limpinhos, cheirosinhos, arrumadinhos. Então, ele também, além de tudo isso, também limpa pincéis. A dica número 5 é pra usar ele como shampoo anti-resíduo. Sabe aquele shampoo anti-resíduo pra cabelo que a gente passa, às vezes, pra poder dar aquela lavada bem geral? Aquela lavada que abre as escamas do cabelo? Gente, presta bem atenção nisso. É pra usar ele como shampoo anti-resíduo, pra aquela lavada geral que você quer dar pra poder receber algum produto de hidratação, alguma coisa assim. Porque, ui, porque como ele tem um pH baixo, ele vai abrir as cutículas do teu cabelo. Então, assim, procura passar sempre na raiz, tá? Deixa escorrer um pouco pras pontas. E é pra usar como shampoo anti-resíduo. Não como shampoo diário, shampoo de hidratação, enfim. É shampoo anti-resíduo pra você abrir as cutículas do seu cabelo, lavar tudo, tirar todos os resíduos, todo tipo de coisa. E aplicar uma máscara, alguma coisa, pra ir fechando essas cutículas, beleza? Então, pra shampoo anti-resíduo, ele também é super indicado, porque ele com certeza vai fazer o efeito. Vai tirar os resíduos, vai abrir as escamas do seu cabelo. E você vai poder hidratar e nutrir ele tranquilamente, beleza? E a dica número 6, por último, não menos importante, o sabonete Johnson's Baby. Você também pode usar ele como sabonete íntimo pra lavar as suas peças íntimas. Isso mesmo, você pode usar ele pra lavar as suas peças íntimas, suas calcinhas, sutiãs, enfim. Porque ele vai fazer a limpeza profunda das suas peças e vai deixar tudo limpinho. Ele não vai deixar cheirosinho, porque o cheirinho dele é bem suavezinho. Mas você pode, depois de lavar, passar em um amaciante com cheiro bem gostoso e fica tudo resolvido. Então é isso, pessoal. Essa é a dica que eu tenho pra trazer pra vocês. São 6 dicas que esse produto aqui resolve a sua vida, tá? Salva a sua vida aí em diversas situações. Eu amo ter ele em casa, eu não fico sem. E agora eu espero que vocês também tenham ele aí na sua prateleira do banheiro, beleza? Então é isso. Se gostaram, deixe o like, se inscreve no canal. Se você souber de mais alguma outra dica que esse shampoo faça, que eu não falei aqui, deixa nos comentários, vamos ajudar os outros, vamos dividir, vamos compartilhar informações, não é mesmo? Então deixa aqui nos comentários se você sabe algum tipo de função que esse shampoo tem e eu não falei aqui, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!